Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então vamos lá! Determine o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cosecante de x, sabendo que cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ônulo x encontra-se no primeiro quadrante. Bom pessoal, eu quero saber o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cosecante de x. É o que eu quero saber. Então está dizendo, sabendo que o cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ônulo x encontra-se no primeiro quadrante. Bom pessoal, o ônulo x encontra-se no primeiro quadrante, então nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico eu tenho o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. Onde este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Então pessoal, no ciclo trigonométrico, seja no seno, no cosseno e na tangente, o primeiro quadrante é sempre positivo. Vamos ver aqui, no seno, no cosseno e na tangente. Nós vamos ter o eixo x e o eixo y, o eixo x, o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então pessoal, no seno é bem simples de memorizar e é importante saber. O, ele será positivo na parte de cima do ciclo trigonométrico. Então, primeiro e no segundo quadrante. No cosseno, ele será positivo na parte direita do ciclo trigonométrico. Então, no primeiro e no quarto quadrante. E na tangente, ele será positivo em uma diagonal, da direita para a esquerda. Então, ele será positivo no primeiro e no terceiro quadrante. O resto será negativo. Portanto, observe que o primeiro quadrante, tanto no seno, no cosseno e na tangente, ele é sempre positivo. Ou seja, pessoal, se o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante, qualquer seja o valor do ângulo x, no seno, na cosseno e no cosseno e na tangente, ele sempre será positivo. Então, agora, pessoal, eu quero saber os valores da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cosecante de x. A tangente de x, ela é o seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente de x, ela é o inverso da tangente. Então, ela será o cosseno de x sobre o seno de x. O secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E o coscante de x é 1 sobre o seno de x. Bom, pessoal, o enunciado já deu o valor do cosseno de x, que é igual a 4 sobre 5. Então, para mim poder descobrir os valores da tangente de x, cotangente de x e cosecante de x, eu preciso descobrir o seno de x. E para isso, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica. Bom, pessoal, é muito importante você lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então, aqui, eu vou substituir o valor do cosseno de x, que o enunciado deu, e eu tenho condições de descobrir o valor do seno de x. E aí, eu tenho condições de descobrir a tangente de x, cotangente de x, cosecante de x e também a secante de x, que o enunciado deu o cosseno. Então, pessoal, está dizendo que o cosseno de x é igual a 4 sobre 5. Portanto, eu tenho seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Eu tenho o valor do cosseno de x. Então, eu vou substituir. 4 sobre 5 é ao quadrado, pessoal. Então, eu coloco entre parênteses, elevado ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado de x mais... Abre parênteses, 4 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado. O quadrado é referente a tudo que está dentro da potência, então, o numerador e o denominador. 4 ao quadrado é 16 sobre 5 ao quadrado, 25, que é igual a 1. O seno ao quadrado de x, ele é igual a 1. Então, 16 sobre 25 está positivo deste lado do sinal, passa para o outro lado negativo. Menos 16 sobre 25. Então, o seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aqui, pessoal, eu tenho uma subtração envolvendo fração, onde, como eu tenho aqui apenas o 25, ele será o denominador comum. Agora, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25. Então, o seno ao quadrado de x, ele é igual a 25 menos 16 sobre 25. 25 menos 16, é 9, sobre 25. Inclusive, pessoal, nós podemos já fazer aqui. Eu tenho o seno ao quadrado de x, ele passa, a potência quadrada, passa para o outro lado como raiz quadrada, tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, eu tenho que o seno de x, ele é igual a raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, o seno de x é igual a 3 sobre 5. Agora, aqui eu tenho o seno de x e o valor do cosseno de x, que o enunciado já deu, vamos descobrir a tangente de x, cotangente de x, secante de x e cosecante de x. Bom, pessoal, a tangente de x é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Então, o seno de x é 3 sobre 5. Sobre o cosseno de x, ou seja, dividido o cosseno de x, que é 4 sobre 5. Vamos apagar aqui. Vou deixar somente aqui o valor do seno de x, que nós vamos utilizar. Então, eu tenho 3 sobre 5, dividido por 4 sobre 5. Eu tenho uma divisão envolvendo frações, pessoal. Onde eu vou manter a primeira fração, 3 sobre 5. A divisão, ela virá uma multiplicação. E eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. Então, aqui, 3 vezes 5, 15. Sobre 5 vezes 4, 20. 15 sobre 20, pessoal, eu consigo simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5, 3, sobre 20 dividido por 5, 4. Portanto, o valor da tangente de x é igual a 3 sobre 4, ou 3 quartos. Então, agora, vamos ver a cotangente de x, que é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Bom, pessoal, nós sabemos que a cotangente de x é o inverso da tangente. Ela também pode aparecer como sendo 1 sobre a tangente de x. Então, eu sei que a tangente de x, ela é 3 sobre 4. Então, será 1 dividido por 3 sobre 4, que é igual. Eu vou manter aqui, pessoal, o 1, já que eu tenho uma divisão envolvendo fração. Essa divisão, ela vira uma multiplicação. E eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 3 sobre 4, fica 4 sobre 3. E 1 vezes 4 sobre 3 é 4 sobre 3. Portanto, a cotangente de x é 4 sobre 3, ou 4 terços. Vamos agora, pessoal, ver a secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. Que vai ser 1 dividido pelo cosseno de x. O enunciado está dando o valor que é 4 sobre 5. Então, aqui, pessoal, como eu tenho uma divisão envolvendo fração, eu vou manter aqui o 1. A divisão vira uma multiplicação. E eu vou inverter o denominador com o numerador aqui, desta segunda fração. Onde eu tenho 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. 1 vezes 5 sobre 4 é 5 sobre 4. Então, secante de x é 5 sobre 4. Agora, a cosecante de x, que é 1 sobre o seno de x. Vai ser 1 dividido pelo seno de x, que eu descobri que é 3 sobre 5. Então, aqui, eu tenho uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter aqui 1. A divisão vira uma multiplicação. E eu vou inverter o denominador com o numerador desta fração. É 3 sobre 5, fica 5 sobre 3. E 1 vezes 5 sobre 3, 5 sobre 3. Então, cosecante de x, 5 sobre 3. Ou seja, pessoal, determine o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cosecante de x, sabendo que cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante. Cotangente de x é igual a 3 sobre 4, cotangente de x é igual a 4 sobre 3, secante de x é igual a 5 sobre 4 e cosecante de x é igual a 5 sobre 3. Essa foi a questão.